Olá, meus amigos do canal Paulo Munaretti News. Tudo bem, como é que tá? Como é que tá? Bom dia, meu querido. Supergêmeos... Ativar! Tu é desse tempo de Supergêmeos? Como que não, Mish? Como que não? Eu pensei que tu era da Penélope Charmosa. Também sou da Penélope Charmosa. Do Tião Gamião. Oh, nossa, Supergêmeos. Supergêmeos. Forma de águia, forma de água, forma de gelo. Mas eu sou do mais velho, eu sou do Maitor. Lembra do Maitor? Tender Cat. Eu tenho a força. Tender Cat. Bons tempos, né? Que desenho bacana, né? Vai vir agora de novo. Estamos onde, meu querido? Na Padoca do Mano, rapaz. Lindo, maravilhoso. Muita gente comendo aqui, muita gente tomando café. Daqui a pouco muita gente vai almoçar também. Um lugar muito bonito em Xancherê. E a gente recomenda que venha. E lembrando que aqui também não é só pra você comer um salmão, tomar um café, fazer confraternizações, Paulo. Aqui onde eu estou sentado é pra vender. Ele fez uma loja que eu conheço. Eu só vi isso em Berlim e nas capitais, que é uma loja além de tudo. Quer dizer, tu pode comprar até isso aqui, ó. Pode, qualquer coisa. Champanhas, olha só. A decoração dele. Ele foi no Brasil inteiro, viajou o Mano e trouxe essas novidades pra nós. Muito bacana. Então, além de ter uma gastronomia diferenciada, tem móveis e decorações. Né, meu querido? Um ambiente muito des, muito bom aqui na Padoca do Mano. O salmão então, o ômega 3, né, meu querido? Como é que está o sinal aí? Tá caindo? Eu vejo aqui no meu aqui, filho. O que que aconteceu? Tá difícil? Tá difícil. Vamos aos apoiadores? Onde que o senhor compra uma carne bacana? Carnes e Carnes Aliança, segundo bolinha, 99008912. Inclusive, o que bolinha que tem lá? Eles têm x salada a 10 reais, daí esse final de semana, sexto, sábado e domingo, não cobram entrega de lanche. Entrega de lanche. Só ligar, chegar lá na hora. Ah, é? É questão de 5 minutinhos, tá pronto. E lembrando que não é 24 horas, é até as 23 horas, tá? É, 23. É, agora também tem. Não, até as 10. Até as 10, 22, tá certo. 22 horas. 22 horas, é. Mas com o decreto... Casa de Carnes Aliança, além de Carnes Especialistas, com x salada, 10 reais, Paulinho. Ainda leva um de graça, hein, filho? E outra, na Casa de Carnes Aliança, véspera do Dito do Namorado, é sorteado 2 quim de carne e 2 x. Olha só pra você, hein? Muito bom. Vamos fazer isso aí. Ah, é tão sucesso esse negócio, sábado premiado, né? Sim, Adriano. Nós estamos amanhã com 4 empresas no mínimo. 4 empresas. Ah, quer dizer que vai ter mais carne aí, bolinha? Ah, que bom. Vai ter mais carne do Dito do Namorado. 2 quim de carne e 2 x. 99-900-8912, Casa de Carnes Aliança. E a Pit Stop do Inho? 9952-8770, Inho. Ele vai na sua casa, né? Vai lá, busca o carro, troca o óleo, troca o filtro. E o rapaz que fez muito sucesso, trabalha no Mercado Tuígo, aquele senhor? 343-0297, Mercado Tuígo. O que tu pensar, né? Tem. Com estacionamento. Ah, tem estacionamento, olha só. Tem também. Às vezes o cara diz, onde é que eu vou comprar determinada coisa, vai no Mercado Tuígo, tem, né? Isso aí. Agora com amplo estacionamento próprio, né? Aham. Isso aí. Precisou, chegou lá, estaciona, pode fazer suas compras com calma, tranquilo e será bem atendido. E uma coisa que a nossa região ganhou foi a Doce Mania, né? 34, 33, 49, 85, vendendo para a região inteira aí, hein? Muito bom a Doce Mania. O Jorge pediu do namorado, vão dar uma cesta surpresa pediu do namorado. Ah, é? Oh, que legal. Ao vivo lá, né? E nós vamos fazer o sorteio lá, que bacana, né? E a Nani Modas, só roupa bacana, hein, cara? 99644620 Nani Modas. Diferenciado, umas roupas bonitas. Uma boutique, né? Boutique, nem loja é coisa. Liga para ela lá no 999644620, fala com a Nani lá, você vai se surpreender com as roupas que ela tem. E também quer mandar um apoio ao nosso vereador Alessandro, não? É, o nosso professor Alessandro. É verdade. E a Top Sextas Brasil, diz que quinta-feira que vem, o funcionário dele diz que me desafiou na dancinha do canal. 99352718, nós estamos sempre com Sextas Brasil, os carros por aí. É o ET da Bahia, né? É o ET da Bahia. Diz que me desafiou, rapaz, me desafiou. Fizendo muito sucesso, chegamos a 12 mil likes aí com o ET ali no Brasil, né? E agora quinta-feira você está convidado a mais um que vai desafiar eu na dancinha. O senhor vai dançar também, Paulo? Diz que o senhor vai dançar também, ou não? Não, não. Não, não. O senhor não vai, é? Bom, vamos à agenda, depois nós teremos os outros apoiadores da agenda. Claro. O grupo de apoio de Xancherê, que era o antigo Covid-19, hoje apenas grupo de apoio Covid-19, sempre está precisando de ajuda e ele repassa todas as coisas que consegue, roupas, cestas básicas, para as pessoas que realmente necessitem Xancherê. O celular, né? O grupo, para entrar em contato com o WhatsApp deles, 9886-1896, que que é? Eu vou vendo o sinal enquanto o senhor fala aí, para ver. Com a Andressa ou com a Tainá, 984-005301. Grupo de apoio que ajuda as pessoas em Xancherê. Ajude! Com qualquer produto de limpeza, não tem problema, eles levam para as pessoas nesse estado em Xancherê. Também, o bairro Matinho, estralizando a entrega do Mondongo, uma tradicional... Tu gosta de Mondongo ou não? É colagem no Mondongo, meu filho. Gosta, hein? Chegou o melhor café da cidade aonde, meu querido? Padoca do Mano, um cafezinho aí. Como é que é essa menina? Como é que é a nome? Saga? Aquela menina da Bíblia ou aquela que canta a Saga Jane? Roda a morena, hein? Que café aqui na Padoca, hein, meu filho? Padoca do Mano, um café espertíssimo. Melhor café da cidade, filho. Obrigado, mano. Vamos de novo. O bairro Matinho está realizando a entrega do Mondongo, uma tradição que ocorre todos os anos. Os moradores... Eu até vou tirar um pouquinho isso aqui também, né? É um metro e meio de distância. Estamos longe, né? O evento deve ocorrer dia 19 de junho. Já dou a voz pro bolinho aí. 19 de junho. E os ingressos já estão disponíveis para venda, gente. O valor de ingresso é de 30 reais. O interessados entrarem em contato com a linha parecida. 99808-1313. Ou com o Edmar Zata. 9994-2000. Ou seja, o bairro Matinho realiza a entrega do Mondongo. Que bacana, hein? Família de Sombrio. Estão assistindo aquele abraço para a família do Paulo Monarete. Sombrio, é? E o Jota Rodrigues está dizendo essa dupla dinâmica. Meus parabéns. Estão paginando a live do antigo. Bacana. Estão convidados amanhã no sábado no premiado. Participam. Vocês ganham prêmios. Vão ganhar um monte de presentes. E o lado dos idosos está precisando de uma colaboração. Sempre precisa, né Paulo? Sempre precisa, hein? Isso aí. Doações de creme, shampoo, condicionador. Eu sempre digo. É melhor ajudar do que ser ajudado. Até um sabonete você levar lá. Está valendo. Liga lá para a Mari. 99917-3403. É diária a manutenção dos idosos. Até a gente vai marcar uma entrevista semana que vem. Para ver como é que está a situação dos idosos, né? Do nosso município, né? Sensacional o trabalho que faz o pessoal do lado do idoso. Verdade. A Lucidel Machado. Olha. Festa do Padroeiro. Qual é a festa do Padroeiro? Menino Jesus de Praga. Isso. Inclusive, é sábado. O pessoal já entrou em contato conosco aqui do canal. O que a gente faz, Terente? A gente sempre vai nas festas. Vamos lá cobrir sim. Vamos cobrir a festa sábado e domingo. Vamos lá falar com o pessoal. Olha. Festa do Padroeiro. Menino Jesus de Praga da Comunidade do Bairro dos Esportes. Domingo agora, hein? Domingo agora, hein? Somente pegar carne e nada mais, né? Ah, é verdade. Então a gente vai cobrir também. E também tem uma ajuda. A campela, o agasalho, a chancheta doando. Agasalho. Isso mesmo. Qualquer agasalho. Bolinha. Essas lojas. Você vai nas lojas do comércio, dos mercados. Você vai ver na entrada, né Paulo? Caixas dizendo para as pessoas doarem, né? Mercadorias, roupas para ajudar as pessoas carentes. É uma boa ideia essa campanha do agasalho. O que está fazendo aqui, meu querido Bolinha? A campanha do agasalho é da Prefeitura Municipal de Xancherê. Agora, nós também contamos com os apoios. Cestas Básicas Brasil, né? 99352718. O que tem na Cesta Básica Brasil aí, gente? Tem 48 itens. E você comprar, fazer seu rancho lá, é de 35% a 40% a mais barato. Então vai na Cesta Brasil. Nossos apoiadores. E lembrando que é coisa de qualidade. Coca-Cola. Olha mais um café para bolinha. Meu, bolinha tá bom. E sem contar que nós temos uma drogaria especial em Xancherê, que nos apoia. Celipan Drogaria, uma das melhores da região. 34310418. Inclusive a Celipan, Paulo, sei lá agora há pouquinho. Oi. O Celito? O Celito tem um brinde de surpresa para a pessoa compartilhar aqui e pode ir lá retirar. Daí vamos pegar o nome da pessoa aqui. Depois para ganhar o prêmio. Tem duas drogarias. Para retirar lá, né? Tem uma pantaria Barbosa e em frente ao supermercado Marciol. Isso aí. E duas farmácias. Celipan Quirabraço. Então para vocês entenderem, quem compartilhará agora vai ganhar um presente surpresa ali na Celipan. É isso. Só que a identidade, então vamos lá compartilhar, né? Sol e Lua. O que é Sol e Lua? Sol e Lua é uma loja legal que você desce ali. Desceu ali a escada rolante do brasão, Sol e Lua. Tudo que você imaginar de presentes, pendrive. Muito legal, né, bolinha? Às vezes voltaram de viagem e começaram a atender no dia 2, né? É, voltaram de viagem. 935 3924. Agora para o dia dos namorados, excelência ali, Sol e Lua. Isso. Amigo João de Faxinal dos Guedes está promovendo uma macarronada beneficente. Ele tem um problema no olho, inclusive a gente entrevistou ele, tá? Dia 26 do 6, 26 desse mês, 19 horas na sede do Lions Club. Ajude o João, ele tem um problema no olho direito, ele já perdeu o olho. Ele precisa fazer uma cirurgia. 9932 1528. Lembrando também da ação voluntária. Caso você for vacinado, que agora acho que vai começar a vacina. De novo, por idade, lembre, leve o quê? Leve um alimento. O alimento lá na hora de vacinar. Se é a primeira, isso aí, primeira ou segunda dose, leva um alimento. Hoje é sexta-feira e infelizmente nós não vamos ter cantando em casa. O pessoal do Gaitaço Campeiro entendeu, né? Que a gente ia ter muita gente lá no escritório, lá no Cafofo. Verdade. E como tem um decreto municipal, a gente simplesmente não irá fazer. Fica pra outra semana. Acho que esse decreto é só enxergar. Outros municípios não fizeram, né? Infelizmente, a MAI. E diz que sim, de repente, alguns municípios, como o Ponto Serrado e isso assim. Mas eu acho que até um ponto positivo que tem uma nova cepa chegando aí, meus amigos. Tem que cuidar. E sinto desapontá-los. Nós estamos chegando no inverno e a região sul é a porta de entrada para uma nova cepa. Outra coisa. Comercialização de pizza em prol da Escola Nossa Senhora Aparecida. Será 11h12 pelo fone. Olha o fone. 99941164. Pizzas. Pizzas. Ajude aí a prol da Escola Nossa Senhora Aparecida. E, meu amigo, o que é Boutique Apimentada? Boutique Apimentada é um sex shop, uma das melhores lojas que tem onde se enxergar. Onde é que fica? Fica no Baixo do Brasão também. No Baixo do Brasão, Bolinha. Tudo que você... Agora, para o Dia dos Namorados, vamos estar lá ao vivo. Ela vai sortear também. Um presente para a turma. Tudo que você quiser para apimentar a sua relação. Boutique Apimentada, né, Bolinha? Isso. E vou te contar uma coisa. Uma coisa. Se você não quer ir lá comprar... Uma descrição, né? 99353924. Tá? Vai lá. Tem monte... Vamos assim... Ela tem em casa, né? Para atender a pessoa em casa. Vamos falar assim. O que ela tem é aqueles famosos brinquedinhos. Tem vibradores. Tem gel. Tem gel. Tem, digamos, lingerie. Quer dizer, não é só uma loja voltada a produtos eróticos. Isso. A relação também tem umas lingerie para o Dia dos Namorados lá, né? Fala lá com a nossa amiga. E o que é Baçoto Suprimentos Industriais? Vocês foram lá, vocês dois? Rolamento... Suprimentos Industriais. Rolamento, lixadeira, furadeira... Tem uma promoção boa. Rolamento da pesada. Caximbo. Fala com a... Vamos ver se tu sabe o nome e tu ganha um brinde. 99322089. Tá? Baçoto Suprimentos Industriais. Tem um material muito, mas muito top ali também. E o que é West Mental? West Metal. Uma nova metalúrgica na cidade aí, hein? 99174843. O que que é? É West Mental? Eles fazem portões de estruturas. Ah, é isso? É, coberturas de policarbonato. Isso. Deixa tocar. Deixa tocar aí, meu amigo. A gente tá ligando, né? O pessoal tá querendo ganhar brindes já. Deixa tocar que não vamos atender, tá? E aí, aí, aí... Essa Metal West Brasil também faz novidade. Faz brinquedos que ele mescla metal com madeira. Liga lá 99174842. Cecília que usou o pedido... Vai atrapalhar a nossa... Voltou normal. Voltou normal. Tá tudo bem. Voltou normal. Isso prova que o canal está com sucesso, meu querido Paulinho. Sim. E nós não podemos esquecer também do Pão Nosso Padaria lá do meu amigo Natan. Ah, abriu, né? Legal. Pão Nosso. Ele também mandou um abraço pras lanches aí. Opa! Bacana. Ó, 3433-0501 ou 99601136. Pão Nosso Padaria na frente do Colégio Joaquim Nabuco também. Vamos aí. Quantas coisas, né? Quantas coisas abriu e deixei enxergui. Festa do Leão, meu amigo. Festa do Leão Feijoada dia 17 do 7. Vamos lá. Valor 35 reais. Vai ser na sede do Laios. Somente retirada às 11 horas, às 13 horas. Festa do Leão. Associação de Pais e Amigos Excepcionais da Pai de Xancherê lançou nessa segunda-feira, 31 do 5, o edital de chamamento para o Bazar Beneficente, meu amigo. Ah, vai ter mais um, né? Não, produtos eletrônicos que foram pegos do Paraguai. Pô, cara! Isso eu quero ir. Só da Receita Federal, meu amigo. Onde é que é? O evento acontece dia 14, dia 18. Opa! As inscrições deverão ser realizadas antecipadamente. Cara, vai ter computador, tudo, né? Deve ter computador, telefones. Ó, olha aí, meu amigo. Vou dizer, não. Associação de Pais Excepcionais, a Pai de Xancherê lançou agora o edital, dia 31 do 5, para você se inscrever nos produtos da Receita Federal. Quer comprar um telefone legal, quer comprar um computador legal, entra lá. Vai ser um preço bom, né? Um preço bom. Então tem que se inscrever, gente. Tem que se inscrever 14 a 18 de junho. Muita gente aqui tá compartilhando, mas já o prêmio da... Já foi dado. A Cecília aqui usou, já ganhou. Ah, é? Ela passa na Selipão, é a hora que ela... Leva a identidade. Eu trouxe o documento e chega aí, ele tira o seu brinde surpreendido, beleza? E vou dizer, amanhã tem quatro lojas que vão dar brinde pra nós. Amanhã de manhã, hein? Amanhã, a partir das oito, oito e pouco, se ligue que eu já tô com a garganta cansada, eu e esse aqui, o Trinity e o Bolinha, né? O Gatinho também vai... O Gatinho vai estar pelas ruas da cidade. E o outro que tava junto com o Gatinho. Vai ter o Gato Barrigudo, vem aí. O Gato Barrigudo também? Vai no outro sábado. Tem um outro... Sábado que vem o Gato Messi e o Gato Barrigudo. Tu segue São Paulo esses personagens. Outra coisa, antes da gente voltar aí, vamos falar agora sobre futebol. O Grêmio joga pela Recopa. Sabia, Bolinha? O Grêmio vai jogar pela... O Grêmio vai ter três jogos numa semana. Olha só, hein? Joga no domingo pela Recopa Gaúcha contra Santa Cruz. As dez e trinta da manhã. Deve ser time reserva. No Brasileirão joga dia treze contra o Atlético Paranaense. Às dezesseis horas. E ainda pelo Brasileiro. Joga... Joga com o Brasilense pela Copa do Brasil. Na quinta-feira, dezesseis e trinta. Primeira rodada ganhou dois a zero. O Inter ganhou de um a zero. Isso. Tá bom o time gaúcho nessa turma, hein, cara? O Inter vai jogar no Brasileiro contra o Fortaleza. Domingo às dezesseis horas. E quinta-feira joga contra o Vitória pela Copa do Brasil. Pela Libertadores somente dia quinze de junho. Julho! Pelo Olímpico do Paraguai. Nossa! Ele tá tomando café da Padoca. Pra você que chegou agora, estamos aonde? Na Padoca. Melhor lugar da cidade. Que legal! A decoração, né? A decoração. Muito lindo. Vem com sua namorada, sua esposa. Dia dos namorados. Vem aqui na Padoca. Padoca do Mano. Vem aqui. É sensacional. É sensacional. Voltando aí, a Chapecoense joga fora contra o Palmeiras domingo agora. Ah, domingo? Às dezoito horas e quinze em São Paulo. Ô, Palmeiras, hein? Como é que vamos ter o tempo? O tempo... Chuva! Não, o tempo vai estar bom amanhã. Muito bom por sinal. Inclusive, acima de vinte e cinco graus. E no domingo o tempo até começa meio... Aí pode até chover. Mas a temperatura vai ser boa. Que coisa, hein? Mandar um abraço aí. A gente fez uma matéria legal aí. Produtos de limpeza aí da Denilse. Denilse. É. Bacana, né? Tá dando cada entrevistador que a gente conversa lá no Cafofo do Paulo. A gente dá um produto deles. Produto muito legal. Novo no mercado. Muito diferenciado. Que tem uma empresa. Esse é um pessoal representante muito, muito, muito legal. Mesmo. Com apoio sempre de Carnes da Aliança. Pit Stop Inho. Mercado Twigo. Doce Mania. Apoio o vereador Alexandro. Nani Moda. Sexta Básica Brasil. Abraço o vereador Sidão. Celipan. Drogaria. Sol e Lua. Boutique Apimentada. Bassoto Suprimento Industriais. West Metal. Estamos fazendo a agenda. Agenda do canal Paulo Munanete. Com o meu amigo Trinity Ingram. Né? Tomando um café da padoca domando. Bolinha nos instrumentos. E eu, Paulo Munanete, apresentamos isso. O que nós temos aí? Lembrando hoje que não vai ter cantando em casa. Não. O que aconteceu? Restrições? O que está acontecendo? A restrição aconteceu porque houve um decreto municipal que disse que a gente não pode ter muitas pessoas. Não pode mais vender bebidas e tal. Então como o pessoal teria mais de cinco pessoas, eu achei por bem, falando com o Cacá e com o pessoal, de a gente evitar qualquer mal falatório. É verdade. Vamos ajudar. Vamos. Não existe no decreto nada que impeça. Sim. Mas eu acho que é interessante a gente continuar com essa pegada de apoiar. Inclusive o prefeito vai estar conosco. É. Hoje a tarde até vamos questionar ele. Eu acho que não temos que criticar. Eu acho que é uma prevenção a mais, né? Isso. Isso aí. Não, não temos que criticar. Falei, é uma nova cepa. Estamos no frio. Eu acho que a preocupação da prefeitura é isso. Inverno no oeste de Santa Catarina, né? Tudo que o Corona quer é aquele friozinho, né? Um apoio. Eu quero mandar um abraço à nossa Véu de Noiva. Como é que é a nossa Véu de Noiva? Eu sempre esqueço o nome dele. Weiss Brawler. Weiss Brawler. Hã? Weiss Brawler. Oh! O telefone do Rafael Filho. Abraço pro Rafael Filho. Não ligue pra prêmio. É compartilhação. É compartilhação. Não ligue. Vamos lá, Trini. Dessa semana foi muito agitada, cara. Ah, é? A gente... Véu de Noiva, né? Véu de Noiva. Véu de Noiva. Isso. É o Borracha lá do Chaxi no Quioce Lanche. Todas as vezes que fizermos a live, as matérias, ele tá compartilhando com nós. Ah, é o Borracha? É o Borracha assistindo. Eu falei pra ele que agora deve passar essa epidemia aí. Eu senti aí. O Bolinha, o Paulo Narete, o Trini. Vamos fazer um almoço, uma junta lá no Quioce dele. Onde é que é? Em Chaxiim, é? Em Chaxiim, é. Em Chaxiim muitas pessoas vêem o nosso canal, né Paulo? Surpreendente. Ele falou por conta dele. Opa, aí a gente vai... Vamos sempre, né? Tivemos hoje a matéria da semana. Conhecemos uma escola, Bolinha. Eu imaginei o tamanho. A escola Nossa Senhora Aparecida, Deunilde Balduíno, foi o senhor, né? Fui eu, fui eu. Entrevistou? Entrevistei. E daí tu vê quanta escola, né? Quanta escola. Inclusive eles estão fazendo aquela pizzaria. Isso, isso aí que eu te falo. A pizza que eu falei pra vocês ali, né? Na campanha, né? Acho super interessante. As pessoas ajudaram. Obrigado, Deunilde Balduíno. A gente tá junto. A Deunilde Balduíno. Apoiando a escola, a Senhora Aparecida, né? Sensacional. Parabéns. E vamos fazer mais, né, Trit? Com certeza. Vamos visitar todas as escolas de Xancherê e região. Porque a gente não imagina a história dessas escolas, né? É verdade. Como tem coisas em Xancherê. Eu me surpreendi. Eu fiquei um tempo fora, Paulo. Sim. Começamos a fazer matérias e conhecer Xancherê. Vou virar bairrista. Temos que defender Xancherê. É verdade. Não perdemos pra nenhuma cidade aqui perto. Então mandamos um abraço a minha filha, a Dona Lourdes, que deu entrevista hoje de manhã ao esposo dela. Ah, foi candidata a vereadora? O John Leno e o Juca. Ah, o John Leno? O John Leno, é. Ah, aquela família, o John Leno? É, o Juca também. Um abraço. Tá lá pra saber o porquê que o nome dele é John Leno. E o João Carlos Pedreiro, o senhor entrevistou, veio de Faxinal, nosso canal, pediu uma ajuda, né? O João Carlos ali. É, o João Carlos que eu falei do problema do molho. É. Que vai ter inclusive, vai ter uma macarronada em Faxinal. O pessoal de Faxinal, ajude o João. Mudar tem um telefone. Entre. Entre. É caro fazer aquela cirurgia, mas assim, ó. É bom ajudar. E você pode ajudar o João, né? Ajuda ele aí. 99321528. Vamos ajudar você de Faxinal, que também assiste o nosso canal. Vamos ajudar o Dom. É um pedeiro, está precisando. E eu sempre digo, né, Paulo? Melhor ajudar do que ser ajudado. É verdade. E fizemos sorteio também. Foi ali com a nossa amiga Clarice ali, na diversa loja ali. Que bonita aquela loja também, né? Aquela loja é uma boutique, né? Boutique, moda íntima. Moda íntima, pijamas, roupas pras crianças. A Clarice é uma excelente pessoa, vendedora sensacional. Um abraço, Clarice. Obrigado por estar junto conosco. Embaixo o brasão está inaugurando mais uma loja. Mais uma loja. Active, é. É, é. Que saiu ali, lembra? Ali perto da Galas que vai sair. Ali já estão ali. Eu já estive lá visitando. Está muito bonita. E graças a Deus que arrumaram um ponto bom, né? E a outra está na frente do baçoto. Isso, é. Verdade. Uma entrevista legal também. A gente entrevistou a diretora ali da AID Decoração, a Dona Roseli Boque, a Patrícia, né? Que decora também o nosso estúdio, né? Sensacional. AID Decorações. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. E a vereadora Lourdes Maik Esguai, o senhor também entrevistou, né? Foi hoje de manhã. Foi ela, né? Legal. Essa história de entrevistar antigos vereadores ou quem assumiram é muito interessante. Verdade. A gente está fazendo isso. A gente convidou todos os vereadores. Ainda não teve dois vereadores, infelizmente, ou felizmente, não quiseram fazer entrevista. Eu até aceito, né? Mas a gente deixa o canal aberto para todos, todos que quiserem. Os antigos vereadores virem falar no nosso canal. O Rodrigo Feijão está mandando um abraço para vocês dois. Ô, Rodrigo. Obrigado. E está de parabéns, Paulo. Porque, veja bem, nós deixar o registro na internet desses vereadores que passaram por pouco tempo, como é o caso da vereadora Lourdes Maik Esguai, né? Claro. É uma coisa para a cidade, para deixar fantástico. Vamos tentar entrevistar todos. Se os senhores não quiserem dar, não tem problema nenhum, né? E o Buzini, Proteção de Segurança Ocupacional? Fui lá, um engenheiro, inclusive entrevistei ele. Depois fui lá na loja dele, uma loja legal. Nós temos que apoiar a loja de Xancherê. O rapaz aí, o Buzini, um engenheiro, ligado na área de acidente de trabalho, ligado a fazer laudos. Sensacional. Parabéns, Buzini. Continue com essa luz aí. Um cara muito bom. Ele é da família Buzini, lá do Marcelo. Isso aí também, né? Tinha um repórter que a gente quer entrevistar da Central dos Caminhoneiros. É verdade. Tinha o Álvaro Buzini, que é baterista. É uma família muito bacana, hein? Família muito dez. Muito dez. E a farmácia de plantão, esses finais de semana, é seripão ou não? É, todas as farmácias, a gente tá fazendo toda semana, a gente coloca no sábado da tarde ou no domingo, as farmácias que tem em plantão, pra você saber se precisar de remédio, procure essa farmácia. E uma campanha fantástica que o nosso canal, a convite aí da Lorenzon Empreendimentos, né? Convidou a gente pro projeto Tampinha do Bem, né? Tampinha do Bem, tá? Lá nós tivemos lá na empresa, só um pouquinho de novo, tivemos lá na empresa do Lorenzon, né? Ao vivo. Ele tá fazendo, ao vivo fizemos com ele, ele explanou todo o que tá acontecendo sobre a empresa. Muito bom a empresa dele, no que se refere a reciclagem. E esse programa Tampinha do Bem, é muito bonito, tá muito legal. Tá de parabéns, Lorenzon, é um cara que não para, temos que incentivar, ele como o Bruno, os Bortoluz, leva o nosso nome muito longe, né? É isso, é verdade. Eu sempre digo, nem precisariam esses empresários fazerem tanta coisa, por isso que eu te digo, temos que bater palma pro Lorenzon, pro Bortoluz e outros empresários aqui, o Paulino, que realmente estão fazendo porque gostam. Padoca do Mano, que tá... Impressionante, cara. E agora, semana que vem, nós vamos fazer o Bruno Bortoluz sobre a MC, né? MC dos mitos dos venenos. Os mitos dos venenos, lá na granja dele. Estamos direto da Padoca do Mano, amigo, fazendo o que a gente faz toda sexta-feira. Se quiser ser parceiro nosco, venha conosco, fala com o Bolinha, fala com o Kaká, fala com qualquer um de nós, pode entrar também mostrando o seu emblema, a sua empresa, em cima da mesa, onde a gente tem lá um programa em cima da mesa, onde a gente coloca a sua empresa, o seu produto, pra diferenciar. Nos procure, nós temos vários pacotes, vários tipos, e o nosso jeito é esse. É simples de falar. É o podcast jogado, é a nossa maneira de apresentar, né? Uma coisa nova, né? Pelo menos, tá legal e estamos com uma audiência muito legal, quero agradecer a todo mundo, sem palavras, né Paulo? É verdade. E aí fizemos uma visita que deu muito like, foi na comunidade Minha Sufiati, eu fui com o Bolinha lá. Como essas matérias do interior dão like, Bolinha? As pessoas gostam de ver e ninguém também ia visitar essas comunidades. Então o nosso canal tá fazendo essa função de deixar registrado a história dessas comunidades. Essa semana que vem, o Trinity, vamos sair pro interior pra fazer matéria de novo, né? É, é. E você de interior, quiser que a gente vá aí, pode mandar um e-mail e ligar, né Boninha? Isso aí, ele entra em contato com a gente aí, tá aí, entra pelo Face, ou entra em contato com nossos telefones, a gente manda esses dois louquinhos, né? O Trinity. Louquinho? Como? Dois louquinhos aí, o Trinity e o... Isso, os trabalhadores. E o Amarildo, o Amarildo mais conhecido como Bolinha, né? Pra que possa ir e mostrar a sua comunidade. A gente faz isso de forma gratuita, como a gente faz das empresas. A gente fica muito feliz com isso, porque nós temos apoiadores. E nós queremos que você seja também um dos apoiadores. Tu viu quanta coisa o nosso canal fez dessa semana e não para. Ainda a gente cobriu ali, na Câmara de Vereadores, uma homenagem ao... Ao pessoal do Instituto Federal de Santa Catarina. Isso, de Santa Catarina. Dez anos do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu fui professor lá, sabia? Mais essa ainda. Mais essa, eu fui professor. Não, caçou rã também. Cacei rã. Cacei, mas foi aqui pra lá de faxinal. Foi professor ali, aí. Olha só a bolinha. Foi por três anos... Foi juiz de futebol também. Árbitro de futebol. Juiz de futebol pro Paulo, lá em Câmara, eu caçava rã direto. Tá certo. Esse bolinha não tem muita coisa pra... Tem, tem. Sempre com o apoio da Carne de Carne e Aliança. Pit Stopinho, Mercado Tuígos, Doce Mania. Nosso apoio é o vereador Alessandro. Nani Moda, Cesta Básica Brasil. Um abraço ao vereador Sidão... São Celipão, Drogaria, Sol e Lua, Botique Apimentada, Basoto, Suprimento Industriais, West Metal de Xanxerê e Pão Nosso Padaria, que são os caras que nos apoiam na agenda. Vem conosco pra agenda você também. A escola... Eu me apavorei porque a gente foi visitar a escola João Winkler. O tamanho daquela escola, Paulo. Por isso que eu te digo, as pessoas não conhecem Xanxerê. Eu acho que é o maior colégio que eu vi na região. O tamanho da... E quanto? Quase 60 anos, né? É no segundo grau também ali, né? É no segundo grau. Muito obrigado. Eu acho que a Clarissa, a diretora, recebeu o que que escola. E a gente vai fazer todas as escolas, mostrar que Xanxerê tem uma estrutura muito forte, né? Aí não é tanto valorizada, mas o nosso canal vai valorizar. E a Continental, eu fui lá conhecer. A Continental, eu fiz uma matéria bacana, eu bolinho ali com a Dirso Bianchi, hein? Sensacional. É a Continental que faz um trabalho muito bacana aí na cidade. Na verdade, foi uma coisa muito boa que tu fez. Porque você divulgou o trabalho deles e a forma como foi feito o trabalho. Sensacional. O senhor chega aqui, o senhor quer divulgar isso aqui? Não, 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 deixa. Não, não, não. Depois a gente conversa com ele. Chegou um rapaz, quer falar... Que é aquele vendendo coisas aí. Então, a Continental bacana, uma matéria muito legal. Então, de parabéns, aqueles negócios recicláveis, eles que botaram na cidade ou não? Sim, foram eles que colocaram. Inclusive, a gente vai falar com o prefeito sobre isso também. A iniciativa do prefeito de botar esses containers, tá? Com reciclagem e não, pra que a pessoa possa não botar no chão. Já deposita direto no container. E os bairros ainda não chegou, as pessoas que perguntam pra nós. Vai lá, vai ter no bairro. E lembrando que toda terça o nosso canal está coligado com a rádio difusora que nosso apresentador apresenta. É, estamos aí também em uma interligação com toda a imprensa, não é? Sem dúvida. A gente pode fazer, a gente faz. A gente divulga. E esse mito que tem que todo mundo inimigo é mentira. Todo mundo se dá bem aqui, os órgãos de comunicação, né? A ideia é sempre ter comunicação em todos os níveis. Verdade. Verdade. Bacana. Vamos agradecer novamente aí. Casa de Carnes Aliança. Pit Shop Doinho. Mercado Tuigo. Doce Mania. O vereador Alessandro. Nani Moda. Top cestas básicas. Brasil. Boutique Apimentada. Seripan. O vereador Sidão. Boutique Apimentada. Vamos estar ao vivo lá aí. No sorteio do dia dos namorados. Mas outros suprimentos industriais. E o X-Metal. Gostou do nome? O X-Metal, hein? Isso aí, amigo. Esteja conosco hoje de tarde na entrevista com o prefeito. Exclusivo aí com o nosso prefeito. Esteja amanhã conosco. São quatro lojas que nós vamos visitar com um monte de presentes. Tá? É isso aí. Beleza, Tenente? Hoje à tarde... Tem gente copiando o que nós quisermos, né? Mas é bom. É ótimo. É assim, ó. Tanto a gente aprende. Eles aprendem coisas novas com nós que não aprendemos com eles. Então pode copiar que nós não ficamos morados. Verdade. E nós viemos aqui para não incomodar, mas para bagunçar um pouco esse meio de comunicação que estava muito sério demais. É verdade. Eles eram muito sérios com seus microfones. E nós não. Nós vamos no vaco da brincadeira. É, Lué. Beleza, então? Um abraço pro Borraco. Cadê? Tchau. Cortou o bigode. Tchau. Agora é briga de travesseiro. Amor meu Deus. Calma o seu bigodão aí. Não, não tem bigode. Não tem bigode. Acabou a bigode. Vai dançar comigo também na Dancinha do Paulo em alguns dias. Vocês vão ver. Tchau, amigos. Até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau, amigos. Um abraço ao Joaçaba lá que vem a gente sempre.